Olha eu aqui no centro de distribuição da Doces Vaz, tava conferindo o estoque aqui que é demais. Olha, maior vendedor de doces de São Paulo, grande São Paulo, Baixada Santista, você tem que comprar na Doces Vaz. Sempre que eu passo aqui nos corredores, tem palete subindo, palete descendo, porque é assim, não para, porque tem preço, qualidade, rapidez e entrega. Vamos falar pra você que tem mercadinho, pra você que tem padaria, tem cantina de escola, bar, lanchonete, não importa. Tem que comprar doces da Doces Vaz, por vários motivos. Primeiro, por essa central de vendas aqui, que sempre muito cuidado com os produtos e você vai ter o melhor preço de São Paulo. Lembrando que tem frete grátis pra São Paulo, grande São Paulo, Baixada Santista, consulte condições. E tem as lojas físicas, no Jabaquara, Diadema e na Estrada Itapcirica da Serra. Então aproveite, porque lá os descontos são progressivos. Central de vendas, 5014-6355. Vem pra cá e aproveite docesvas.com.br que você vai falar direto com o Central de Vendas e vai comprar do maior fornecedor de doces de São Paulo.